Qual é a experiência de participar da nossa imersão? E além de guardar, você vai se descobrir. Se eu puder descrever com um parágrafo essa imersão, eu faria partilha. Partilha. Porque é muita troca. A gente consegue escutar o outro, ver o outro, sentir o outro. E claro, a gente bordando, a gente coloca toda a nossa emoção em cada ponto. Essa experiência é maravilhosa. Além de você encontrar pessoas que têm a mesma sintonia, o mesmo interesse, sentimos uma energia bastante positiva. Essa imersão traz felicidade. São três dias intensos. E o que sempre impressiona bastante é a postura da Muriel, da Kimi, de toda a equipe, se preocupando com os detalhes. O que mais me cativou aqui na imersão é a minha conexão comigo mesma. A gente fica emocionado o tempo todo. É uma coisa que toca a nossa alma. E a conexão também com as colegas. Cada uma tem uma história tão rica, assim, que fez com que ela se interessasse pelo bordado e estivesse aqui. E essas conexões vão se trançando, assim. Além do que, é uma cidade maravilhosa. E a gente curte vários detalhes aqui de estar em Floripa. Estou muito feliz de estar na imersão. É fantástico, é inexplicável a energia desse lugar, das mentiras. A gente aprende muita coisa e tem muita troca. É muito bacana. Em uma palavra, eu resumiria a imersão como mágica. Está sendo maravilhoso, maravilhoso, encantador. A minha sensação de estar aqui nesses três dias é de gratidão. O bordado, esse trabalho com a Muriel, transformou a minha vida. Porque eu não sabia que eu tinha esse dom. A Muriel veio me mostrar que a gente está aberto a muitas coisas. que a gente tem muita capacidade. E eu tenho muito orgulho de quem está aqui do meu lado. Você arrasa sempre e que as nossas miniquetes passam dias e a gente vê os olhinhos e elas brilhando. Então, é muito, muito, muito bom. Isso impacta a vida. E nós sabemos que, mesmo se nós vamos mudar um pouquinho a vida das pessoas, para nós, é uma emoção. E nós começamos a viver a vida. ... ... Amém.